Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, comigo está tudo bem. E o vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo de resenha que é dessa linha aqui, Belkite. Eu nunca tinha visto falar nessa linha. Na verdade eu achei esse creme aqui, Desmaiacabelo. Foi eu passando em uma loja, aí acabei descobrindo. O que me chamou mais atenção nele foi o nome Desmaiacabelo. E o preço dele foi R$15,00. Eu achei super baratinho. E eu resolvi comprar e experimentar. Já tem um tempinho que eu comprei ele. Eu usei e gostei do resultado. Eu achei que o cabelo ficou bem maleável, mais soltinho. Eu gostei realmente do resultado que deu no meu cabelo. Agora assim, depois que eu comprei ele, eu comecei a dar uma pesquisada na internet, no YouTube, de pessoas que já usaram esse produto aqui. Teve algumas pessoas que usaram e gostaram, já teve outras que não. Assim, eu vi algumas pessoas falando que o cabelo ficou áspero. Bom gente, eu acredito que talvez o cabelo tenha ficado áspero por causa da queratina que contém nele. O que é que contém nele, gente, é Depantol, queratina e óleo de rícino. Então assim, a queratina todo mundo sabe que se ela for usada em exagero, ela acaba prejudicando o cabelo, acaba deixando o cabelo áspero, quebradiço. Tendo um efeito totalmente ao contrário daquilo que a gente está querendo mesmo no cabelo. Então assim, eu recomendo que vocês usem sempre cremes que contenham queratina, sempre creme que tiver queratina, qualquer um, que vocês usem de 15 em 15. Não fique usando direto, toda semana ou de 3 em 3 dias. Tem pessoas que loam cabelo de 3 em 3 dias e aí vai dar hidratação. Porque pode ser que o cabelo de vocês acabe estragando, quebrando por causa da queratina, tá? Porque se a queratina for usada de forma correta, ela acaba dando o resultado que a gente quer. E aí eu vou estar fazendo essa resenha desse produto aqui junto com vocês, né? Resolvi gravar o vídeo aqui pra estar mostrando a vocês o resultado que eu achei. Meu cabelo não tá lavado ainda, tá sujo. E aí eu vou estar lavando. Vou vir aqui pra passar pra vocês verem. E vou trazer ele escovado depois. Eu não vou escovar aqui, porque senão vai demorar muito. Mas eu vou escovar. E esse creme aqui, gente, é maravilhoso. Eu usei ele, gostei. Vou estar usando aqui junto com vocês, pra vocês estarem vendo. Meu cabelo, ele é cacheado. Tem alguns vídeos meus aí, que tem pessoas que me conhecem já aí do canal, que sabem que meu cabelo é cacheado. Eu achei que ele ajudou bastante. Deixou o cabelo assim, facilitou a escovação, né? Pra mim que tenho o cabelo cacheado. Imagina pra quem tem o cabelo mais angulado, que não chega nem a ser cacheado. Então, sem mais demora, né? Eu vou estar lavando o cabelo. Eu vou vir aqui pra voltar e passar o creme aqui junto com vocês. Até daqui a pouco. Então, pessoal, voltei, lavei o cabelo. Então, eu sempre gosto de desembaraçar com pente assim, porque não quebra o cabelo. Ainda mais que ele tá áspero, né? Por causa do shampoo. Então, ele fica com as cutículas abertas e acaba ficando áspero. Então, se não tomar cuidado com a maneira que você vai pentear, você pode acabar quebrando o cabelo. Aqui eu já desembaracei ele, só que eu sempre começo de baixo para cima, justamente pra não estar quebrando. E com um pente largo, como esse aqui. Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui. Eu usei esse shampoo. Não foi o shampoo da mesma linha, mas foi esse daqui, que é da Suave. Da marca Suave. Ele é mel e amêndoa. A mesma coisa também foi o condicionador que eu vou estar usando ele. Também é de mel e amêndoa e é da mesma linha. Então, eu não quis usar o Belkite, o shampoo e o condicionador. Talvez um dia até eu compre pra estar usando a linha completa pra poder ver. Então, eu vou estar passando aqui. Eu não gosto de botar, gente, a mão dentro, tá? Porque não é bom. Pode ser que azede o produto, né? Então, eu sempre pego com a ponta do pente, pente menor. Assim, eu vou passando no cabelo. Eu vou passando assim mesmo, tá, pessoal? Eu não vou fazer aquele processo de amarrar e estar abeludando um por um. Pra não ficar muito demorado. Mas é bom que seja dessa forma. Essa mesa pra não demorar muito aqui. E uma quantidadezinha eu vou passando por todo o cabelo. Eu não gosto de passar na raiz, tá, pessoal? Não é bom que vocês passem na raiz. Espalha bem, assim, ó. Pra ele ser consistente, eu só uso três pontinhas dessa, tá bom. Então, o creme, ele acaba durando bastante. Apesar do poste dele ser pequeno. Mas acaba durando, porque ele é bem consistente. Então, dá pra passar aí de todos os tamanhos de cabelo que ele vai durar. Então, gente, agora eu vou amarrar. Vou deixar ele presinho. Se vocês quiserem, gente, colocar uma touca térmica, é até melhor, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, só com a presilha. Esqueci de pegar a presilha, gente. Mas eu vou amarrar aqui depois. E aí eu vou aguardar 15 minutinhos. Eu não vou passar disso. Vou deixar 15 minutinhos. Vou enxaguar, vou lavar com o condicionador. E aí eu vou trazer ele aqui escovado pra vocês verem como foi que ficou o resultado, tá bom. Não pode passar, gente, de 15 minutos. Dos minutos que manda aqui. Porque se passar, pode ser que acabe estragando o cabelo de vocês por causa da queratina. A queratina tem tempo certo pra tirar e pra usar. Então, eu recomendo a vocês que tirem a hidratação exatamente nos minutos que manda aqui, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, esse foi o resultado do cabelo. Foi assim que ele ficou. Como eu já havia falado pra vocês da outra vez que eu tinha passado e que eu gostei do resultado. E continuou sendo o mesmo. E um detalhe, gente. Eu não deixei 15 minutos, não, tá? Eu tinha falado errado. Não é 15 minutos. Esse creme aqui é apenas 5 minutos. E aí eu coloquei e deixei agir por 5 minutos certinho e tirei. Eu não deixei passar mais que isso. Porque tem cremes que realmente é 15 minutos, 20 minutos, né? Tem uns que é 40 minutos. Esse daqui é apenas 5 minutos. Não foi 15, foi 5 minutos que eu deixei. E tirei e foi esse resultado que deu. Eu achei que ele ficou bem brilhoso, como vocês estão vendo aqui, ó. E ficou bem alinhado. Não vou dizer pra vocês, assim, que tá liso, liso, liso. Porque aqui eu pranchei, mas ele facilitou bastante na prancha. E também dura mais um pouco, diminuiu mais o volume. Vou tá deixando uma foto minha pra vocês verem como foi que ficou. Ele, quando eu lavei. Então eu lavei ele, deixei secar naturalmente. E aí eu vou tá mostrando essa foto pra você ver o volume do meu cabelo. E como foi que ele ficou com esse desmaia cabelo. Então, assim, eu gostei bastante desse produto. Eu acho que super valeu a pena. O preço dele, por ter sido tão baratinho, eu não esperava que fosse dar esse resultado. Gostei. Não tô sentindo que meu cabelo ficou poroso. Meu cabelo ficou com um aspecto, sabe? Duro. Tem pessoas que dizem que o aspecto ficou duro, ficou ressecado. Eu não achei que meu cabelo ficou assim. Eu achei que ele ficou realmente bem maleável. Então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreve no canal. Comenta o que vocês acharam. Compartilha. Ativa o sininho das notificações também pra não perder nenhum dos meus vídeos. Que eu vou estar colocando mais aí essa semana. E beijos. Até o próximo vídeo.